Nesse vídeo eu vou te passar todas as novidades do iOS 17.5 e se vale a pena ou não você atualizar o seu iPhone. E começando pelas novidades estéticas, a Apple lançou alguns novos planos de fundo. Então se você for no aplicativo de plano de fundo do iOS, você vai encontrar ali na seção de orgulho alguns novos wallpapers que foram adicionados. E se você optar por algum desses wallpapers, você vai ver que a Apple adicionou também uma animação quando você desbloqueia a tela do seu iPhone. E a segunda novidade visual aqui que nós temos é caso você use o widget do podcast. Então no seu widget você pode perceber que tem uma cor de fundo. E se você entrar no podcast, ouvir um novo podcast que tem ali um plano de fundo diferente e você voltar para a tela inicial, você vai ver que depois de alguns segundinhos ali essa cor muda de acordo com aquele podcast que você ouviu mais recentemente. Agora para a parte funcional e alguns recursos que foram adicionados. Primeiro, a gente tem a questão das AirTags. Então você sabe que AirTags é aquele dispositivo da Apple que você pode colocar seja no seu carro ou na bolsa para você conseguir fazer o rastreamento dele. Porém, o problema que surgiu com isso é pessoas que colocavam uma AirTag na bolsa de alguém, numa mochila ou no carro de alguém para poder rastrear aquela pessoa. E a Apple implementou de fato uma solução para isso. Quando tem uma AirTag que não está pareada com o seu iPhone, ela identifica para você que alguém possivelmente está te rastreando. Porém, esse recurso no iPhone só funcionava com as AirTags. Mas agora tem uma parceria da Apple com a Google, que é algo que eles fazem bastante nos Estados Unidos. Apesar de serem concorrentes, eles têm algumas parceirinhas, algumas coisas para melhorar a segurança do usuário. Então, no Android já é possível que você rastree AirTags que são ali maliciosas e que podem estar te rastreando. E agora também com essa parceria, o iPhone com a iOS 17.5 é capaz de rastrear outras marcas de AirTags. Então, por exemplo, se você atualizar o seu iPhone e alguém colocar uma Smart Tag no seu carro, ela vai identificar que está sendo rastreada ali e vai te dar uma notificação. E outro recurso aqui que a Apple adicionou está no aplicativo Buscar. Então, ali você tem todos os seus dispositivos que você consegue ver a última localização identificada deles. E às vezes a gente tem que mandar ali um iPhone para um reparo. E agora, quando você vai ali no aplicativo Buscar e tenta remover o aplicativo, ele sugere uma possibilidade. Caso você vá mandar o seu iPhone para reparo, você consegue setar o seu iPhone como modo reparo sem ter que tirar ele da lista ali de dispositivos que ele está sendo buscado em tempo real. E a última novidade aqui que a gente tem do iOS 17.5 provavelmente é a mais importante de todas. A Apple fez a correção de 15 falhas de segurança que tinha no iOS. Isso vai desde mapas do próprio aplicativo Buscar e até falhas no Kernel, que talvez seja a parte mais importante do seu sistema operacional. Ali também tinha algumas brechas de segurança. E está nessa lista de 15 coisas que a Apple corrigiu de segurança dentro do iOS 17.5. E uma coisa muito importante que eu sempre falo nos vídeos é em relação à performance e bateria. E ultimamente, acho que já faz pelo menos um ou dois anos que na questão de performance não tem muito o que falar. A Apple está bem consolidada, não pelo sistema operacional, mas os chips da Apple tem... Provavelmente depois do iPhone 12, pelo menos, dificilmente a gente vai ter algum problema de performance. E isso deve ser uma realidade daqui para frente. Porque os chips da Apple estão muito superior daquilo que é necessário para um smartphone. Agora, a questão de bateria, pelo menos para mim, tem sido um grande problema. Desde as últimas, talvez, 3, 4 versões, o meu iPhone está descarregando muito, mas muito rápido. Ele drena muito rápido a bateria. Tudo bem com o iPhone 13 Pro Max, já está ali com certa idade. E isso também deteriorou a saúde da minha bateria, que hoje está por volta de uns 87%. Então, para mim, agora também no iOS 17.5, a bateria deu uma leve melhorada, mas continuo com esse problema aí desde umas 3 versões para cá. E a pergunta que eu sempre respondo nos vídeos é se vale a pena você atualizar o seu iPhone para essa versão. E aqui a minha resposta é sim. E como eu sempre falo, quando tem grandes brechas de segurança que são corrigidas, e essa aqui tem uma lista bem extensa de 15 falhas e algumas coisas muito importantes dentro do iOS, então a minha recomendação é que você sim mantenha o seu iPhone atualizado para essa versão. E muito provavelmente, essa é a última atualização que a gente vai ver grande dentro do iOS 17, porque já já está chegando o WWDC e lá em setembro já tem o lançamento do iOS 18. Então, provavelmente, essa é uma das últimas grandes atualizações para essa versão e é uma das versões mais estáveis que a gente vai ter dentro do iOS 17. Então, pela questão de segurança e estabilidade, eu recomendo sim que você atualize o seu iPhone para o iOS 17.5. Esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha algum problema com o iOS 17.5 e qualquer outra dúvida que você tenha, também deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar que me ajuda bastante. Até a próxima. Fui!